Olá, no vídeo de hoje vamos falar do The Voice Kids 2022, que estreia no próximo domingo, 1º de maio, então bem-vindo ao seu canal de notícias o Mineiro News, se inscreva e deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notícias. Se tem um momento de mais apreensão do The Voice Kids, que estreia no próximo domingo, é a expectativa que a gente fica se os técnicos vão ou não virar a cadeira, para os jovens talentos que chegam no palco do The Voice Kids. Essa é uma hora, que os candidatos, juntamente com suas famílias, e o público se unem numa só emoção. Talita Rebouças, a apresentadora dos bastidores do The Voice Kids, revelou que também se deixa levar pela emoção, quando eles estão cantando no palco. The Voice Kids 2022 trazendo novamente, Márcio Garcia no comando, na sétima temporada, mesmo já tendo comandado a temporada 2021, Márcio conta que ainda fica deslumbrado e com aquele frio na barriga. E não era para Márcio Garcia ser assim, afinal ele já estava acostumado a lidar com talentos mirins há um bom tempo, pois sua filha Nina tem vocação artística. Aí nós perguntamos, será que vem mais uma participante por aí, no The Voice Kids. E ele fala, a minha filha Nina é pianista, cantora, mas é tímida demais. Eu deixo com ela, se ela quiser, será um prazer. The Voice Kids 2022, conta com Michel Teló, Carlinhos Brown e Mayara e Maraíza como técnicos do programa. E Mayara e Maraíza, chega dizendo que agora, é elas que leva, o The Voice Kids 2022, e do time delas. E você, me diga qual é seu técnico favorito do The Voice Kids 2022. E por aqui termino mais um vídeo do Mineiro News, te vejo no próximo, até lá.